Jânia, as coisas começaram a acontecer quando você mudou aqui perto da igreja. Você mudou aqui perto, passou a frequentar e a história de sucesso de vocês começou a partir daí. Fala pra nós. É isso mesmo, pastor. Eu conheci o Ricardo em 2013. Nós começamos a namorar. Nós tivemos a graça de receber a casa aqui próximo da igreja. E passando aqui na frente da igreja, eu vi o Ministério Mudança de Vida. E então eu decidi vir fazer uma visita. A partir desse momento eu fui muito bem acolhida, graças a Deus. Já era de outro ministério, já era cristã, já era batizada. Mas aqui eu vi que algo tinha diferente. E a partir desse momento nós não saímos mais. Na verdade eu cheguei sozinha, porque namorávamos, o Ricardo era de outra cidade. E eu fui acolhida e transmiti isso pra ele. Mas devido toda a situação que ele já havia passado em outro ministério. Se dizia católico, mas não praticante. Eu cheguei aí três vezes na missa com ele. Mas eu falei pra ele, eu não sinto Deus aqui. Eu fico fria, né? Eu não vou mais. Me posicionei. Vim, busquei a palavra. Confirmação desse relacionamento. Porque eu já tinha pegado tantos outros relacionamentos com a minha própria mão. E só me frustrei. E aí eu falei, eu não vou passar por isso de novo. Vim buscar a palavra. O Senhor disse simples. O que é de Deus permanece. Que Deus enviava fogo do céu. O que era de Deus ia permanecer. O que não era, seria consumido. E aí eu falei pra ele. Meu filho, ou você vai comigo pra igreja, servir a Cristo. Você quer se relacionar comigo? Então você precisa se relacionar com Deus. Né? É pontual. E ele disse que ele não ia, mas que ele passaria aí, que não iria faltar. E hoje ele tá aqui pra glória de Deus. Eu lembro que foi o início do projeto de restauração das nossas vidas, dos 52 dias. E chegamos até aqui. Então Deus já tava restaurando a tua vida sentimental. Restaurando em todas as áreas, né? E começou por aí. Exatamente. O Ricardo, eu me posicionei. O Ricardo se posicionou. E a partir dali a gente vem passando pelos processos. E estamos avançando com a glória de Deus. Diane, vocês se casaram na igreja? Isso mesmo, pastor. O Ricardo morava em outra cidade. Deus preparou um trabalho pra ele do jeito que ele queria aqui. Nós adiantamos o nosso casamento. Nos casamos. O pastor realizou, né? Na época que estava aqui, realizou o nosso casamento. Casamos na lei de Deus, na lei dos homens. E Deus tem abençoado. Porque agora você queria fazer do jeito certo, né? Pra que funcionasse esse relacionamento. Exatamente. Peguei muitas provas com as minhas mãos. Por falta de sabedoria, né? Por falta de ouvir o Senhor. Porque é assim que funciona. Quando a gente faz as coisas na força do nosso braço, a gente só quebra a cara. Aí chega na igreja arrebentado, ferido, frustrado. Mas com Deus é diferente. Não é que nós não tivemos lutas até aqui. Passamos por muitas coisas. Recém-casados, ele perdeu o pai. Pouco tempo de casado. Cerca de dois anos, aproximadamente. Ele perdeu. Ele trabalhava autônomo, né? Num lava-jato. Foi pedido ponto. Ele ficou desempregado em casa três meses. Foi uma época, assim, difícil. Mas nós víamos o cuidado, a misericórdia, a bondade de Deus. E nesse período, começamos a orar, a aclamar. E Deus, ele deu duas oportunidades para o Ricardo que ele pôde escolher. E com a direção de Deus, com o foco em Deus, ouvindo a palavra e pedindo essa força, essa visão de Deus, ele escolheu o que é correto, né? O que foi correto e ele está nessa empresa até hoje, né? Então, assim, ele chegou lá por baixo, teve situações na empresa que tramaram, na verdade, né? Contra ele e era para ele ser prejudicado, mas, como diz a palavra, haverá diferença do justo e do ímpio. E hoje, ele está muito bem realizado, ele está feliz, ele está no cargo que ele almejou. Vale a pena perseverar, Ricardo? Bastante, pastor, vale a pena. Giane, o Ricardo conseguiu emprego, essa fase passou, e aí vocês começaram uma outra fase agora de grande prosperidade. Tanto você quanto ele. Porque você fez faculdade também, né? Sim, eu trabalhava numa empresa, e aí eu saí dessa empresa, e aí eu falei, bom, já que Deus, né, vi que não era aquilo que Deus tinha para mim, eu falei, então eu vou focar na minha área, né? E comecei a ter desafios, foi muito difícil esse tempo de faculdade, foi muito desafiador, mas eu vi Deus nos mínimos detalhes, né? É tão forte isso, porque, inclusive, eu peguei o meu diploma e o polo, infelizmente, fechou, né? Então, você vê a guerra. Foi uma guerra, foi um desafio, foi o livro de Josué. Era guerra em cima de guerra, mas eu vi Deus trazendo vitórias em cada uma das minhas guerras. E eu estou muito feliz por isso, porque é difícil, é desafiador, nem sempre vai ser fácil. Ah, porque você está na igreja, vai ser só bênção. Não, é aquilo que a gente sempre ouve, nós precisamos passar por cada processo. É igual José, né, Davi, que teve uma promessa, mas teve o processo, né? Então, nós não estamos aqui do nada, nós lutamos, guerriamos e estamos aqui. Chegamos até aqui, né? Jani, representa um emprego, representa uma ascensão profissional, mas também era um sonho a tua formatura. Sim, era um sonho, né? A expectativa de todo mundo que faz a faculdade, fazer a formatura, né? Poder vestir a beca, infelizmente, isso não teve, o polo não ofereceu, mas Deus foi tão generoso que eu consegui realizar tudo isso, eu não. A misericórdia de Deus me alcançou, a bondade e a misericórdia dEle me alcançou. Eu pude realizar as fotos, né? Me vestir com a beca, fazer cabelo, maquiagem, fazer balão, né? E registrar esse momento tão importante. E é uma coisa interessante que você estava me falando, porque a gente tem ensinado que você pode crescer e pode investir descobrindo os seus talentos, né? E você estava me falando que você descobriu um talento importantíssimo, que foi o que proporcionou essa alegria de vestir uma beca e tirar as fotos. Exatamente, pastor. Dentro da sala, eu junto com uma criança, eu avistei um laço, uma tiara com um laço. Igual esse, né? Que eu estou usando, inclusive. E aquilo, Deus me deu uma luz. Foi uma chave, né? Como a gente tem ouvido. Foi uma chave. E eu comecei a investir, eu lembro, eu lembro da primeira, dos primeiros laços que eu trouxe, e ainda falei, pastor, ora, né? Aqueles laços feios. Os primeiros, patinho feio, né? Hoje, graças a Deus, o Senhor tem me capacitado. Laços que eu não conseguia fazer, eu desenvolvo com facilidade. Graças a Deus, o Senhor me sustentou, porque eu tive que abrir mão do meu estágio remunerado para fazer o obrigatório. E foi onde eu fiquei sem a renda, né? E para complementar a nossa renda, Deus me deu essa ideia. E foi exatamente isso. Eu poupei esse valor recebido. E com esse valor, eu consegui fazer todos esses detalhes, né? De fotos e tal, sem ter preocupação que eu ia ter que parcelar. Não. Deus, Ele já havia preparado. E isso foi uma grande bênção. E era um valor que você já tinha. Era seu, estava lá na tua conta. Que você aproveitou para fazer tudo isso. Deus preparou tudo. E você descobriu uma coisa que um talento você achou que não tinha. Uma coisa que você gosta de fazer. E agora você tem a tua empresa. A tua microempresa, né? Mas que vai crescer muito. Mas é algo que está lá. Você está realizando. As pessoas estão sendo conhecidas já no mercado. É isso mesmo. A Lu que tinha laços e bordados. Os bordados eu já fazia desde os 15 anos. Mas os laços foi nesse momento, né? Deus, Ele não me deixou desamparado. Ele me deu essa ideia. E graças a Deus, eu só tenho crescido, tenho avançado. Laços que, às vezes, a pessoa me manda uma foto. Hoje mesmo, eu produzi um laço que eu não tinha no meu catálogo. E era o que a pessoa queria. Laço, inclusive, é uma tendência em 2024. A mulher adulta usar esse acessório. Para complementar o seu look. Então, começou com uma criança. Laço para criança. Mas já seguindo a tendência, a moda. Então, tem tudo para crescer. Tem tudo para arrebentar em sucesso. Em nome de Jesus. Eu acredito que vai conciliar uma coisa com a outra. A minha profissão com... É uma terapia, né, pastor? Não tem tempo para depressão. Não tem tempo para angústia. Porque ali são tantas coisas que você tem que pensar. Que você tem que focar. E exige muito de você. É tudo manual. É um dom que Deus colocou nas minhas mãos. E eu estou muito feliz por isso. Gi, não só você descobriu esse talento. Está crescendo dentro desta área. Se tornou uma micro empresária. Vai crescer ainda mais. Ricardo está trabalhando. Agora tem um emprego dele. Ganha bem. Está feliz. Está abençoado. Realizado. Tem todas as outras grandes coisas que Deus tem realizado. Como o seu trabalho como pedagoga, né? Porque você se formou. Tudo isso acontecendo nesse meio tempo. Depois que você encontrou Jesus. Então tudo isso acontecendo. Vencendo as limitações. Vencendo as coisas internas. O pessoal também. Prosperando espiritualmente. E agora você está trabalhando também dentro da área que você se formou. É, pastor. É um sonho antigo. Eu lembro que em 2010 eu prestei o Nesp. Eram 40 vagas. Eu fiquei em 70. Fazia anos que eu tinha concluído o ensino médio. Então muito tempo sem estudar. Até passei bem. 70. Mas eu não conseguia vaga. E aí com todos os processos e tal. Eu não conseguia pagar uma faculdade. E agora casada. Meu esposo me apoiando. E eu consegui realizar esse sonho. E agora estou tendo essa oportunidade. De ganhar mais conhecimento. De entrar nessa área mesmo. Porque é o que as nossas crianças precisam. É o que a gente ouve. Ontem mesmo eu estava ouvindo o culto. Orando sobre as crianças. Da casa firme. E hoje a educação. O que está tentando infiltrar na cabeça. Essa ideologia de gêneros. Tantas coisas que estão tirando a pureza das nossas crianças. E eu sei que Deus tem me levantado. Deus permitiu com que eu concluísse. Pegasse meu certificado em mãos. Para poder ser luz. Para poder ser um ponto de luz. Na vida de cada criança que eu conhecer. Que eu puder ministrar sobre ela. Graças a Deus. Ricardo. Recentemente você comprou a tua caminhonete. E agora você comprou um carro para a tua esposa também. Recentemente eu consegui a caminhonete que eu queria. E agradando a minha esposa. Eu consegui comprar um carro para ela também. E esse carro pastor. Foi no propósito agora que a gente está fazendo. A gente colocou. Eu e ela fez o propósito junto. E abençoei ela. A gente conseguiu comprar esse carro para ela pastor. E ainda, você estava me falando que foi a primeira vez que vocês fizeram, dentro de alguns anos, né? Que vocês fizeram, a primeira vez fizeram um projeto juntos. Olha como é bacana isso. Fizeram o projeto juntos. Você e o seu marido. É isso mesmo. Então, olha só. Nós estamos no Ministério Mudança de Vida desde 2014. Esse ano faz 10 anos que estamos com essa visão. Só que assim, né? Muitas vezes a gente não pega ao pé da letra e não pratica. E a gente sempre ouviu, na verdade. Mas é aquilo, né pastor? A casa dividida, ela não prospera. E nesse ano, inclusive veio da parte dele. Ele falou, não, nós vamos fazer o projeto juntos. Eu falei, ô glória a Deus. Fizemos o nosso projeto de conquista para 2024 juntos. Fizemos o nosso painel dos sonhos, está lá impresso no nosso quadro de oração, né? E começamos a orar a respeito dele. Nós colocamos lá os nossos sonhos, inclusive esse carro que ele me presenteou, né? E do jeitinho que está lá, pastor. Do jeitinho que está lá é como Deus permitiu e que desse certo para nós. E isso eu fiquei muito impactada, muito emocionada. Porque olha só, desde 2014, nós não praticávamos essa fé de estar no jejum. Ah, são sete jejum. São. Mas quando a gente coloca em prática, a gente vê Deus honrando. Mas é aquilo, né pastor? A gente vê o testemunho e quer receber a bênção que a pessoa recebeu. Mas não quer pagar o preço, né? Inclusive, tanto os nossos parentes do meu lado, do lado dele, eles já sabem. Santa ceia, a propósito, estamos focados. Ah, pode ser até o dia que o meu pai faleceu. Antes eu vim à igreja. Porque é Deus. O foco da nossa vida tem que ser Deus. Porque se não for Deus, vai ser tudo aquilo que eu já vivi lá no passado. E eu não quero mais. E um detalhe, o Ricardo, ele não era desmista. Ele não era ofertante. Ele tem aprendido para a glória de Deus, essa generosidade para com Deus. E eu estou muito orgulhosa. Muito feliz. Porque foi o Ricardo se posicionar. A mulher, ela se posiciona? Se posiciona. Mas quando o homem da casa se posiciona, é diferente, pastor. Muito. Ricardo, valeu a pena seguir a Giane? Valeu. Valeu bastante, pastor. Giane, você estava me falando que agora, na oferta que ele fez recentemente, não partiu de uma direção sua, né? Partiu do coração do Ricardo mesmo. Exatamente. Eu lembro, acho que foi numa sexta-feira ou num domingo, que era uma oferta especial, né? E amém. E aqui, ouvindo a palavra, indo embora, ele falou assim, Deus falou comigo. Falei, ô glória. Deus falou comigo e eu vou dar uma oferta. E não é qualquer oferta. E o valor da oferta que ele fez, realmente é um valor significativo para nós nesse momento. E teve uma outra oferta também, que o pastor falando no altar do projetor, né? Ele falou assim, manda mensagem lá para a pastora, que eu quero saber o valor, enfim. Então, assim, para quem se dizia católico, que não era praticante, carregava algo no pescoço. E foi uma chave que virou, né, pastor? E eu falo assim, não sou eu, né? Porque a gente já ouviu isso, inclusive de alguns parentes, né? Ah, o fulano tem que arrumar uma gi. Não é arrumar uma gi. É ter um encontro com Deus. É se relacionar com Deus. É permitir que Jesus entre, né? E faça a mudança, porque faz. Olha só, faz. Jane, Deus abençoe vocês demais. Dá para ver que vocês estão muito felizes, né? Que Deus possa realizar coisas muito maiores. Porque o melhor ainda está por vir. Nós sempre pregamos isso, né? O melhor vinho foi final. Então, o melhor ainda está por vir. Está feliz com Jesus? Muito feliz, muito abençoado. E quando saiu essa palavra profética, eu tenho declarado isso. Eu vou atravessar o meu Jordão. Vou passar o processo que tiver que passar. E vou entrar na minha terra prometida. Vou testemunhar o que eu nunca testemunhei para a glória de Deus. Está feliz com Jesus, Ricardo? Pastor, eu estou bastante feliz. Sem Jesus, a gente não é nada. Obrigado. Obrigado.